Tenho nada, mas não posso ficar assim Doitado no rocheiro ou canto para ti Como um pássaro livre que voa sem fim Porquê que a vida nos trava, quando alguém se rama Ter de partir e não poder sorrir Porquê que choras, porquê que dizes o meu nome Sem nunca me poder explicar Tenho saudades de te ver, vontade de te abraçar Sozinho eu tocando uma guitarra, junto ao mar Recordo-me de ti, imagino porquê Estou a cara, a ser humano Porquê que a vida nos fascina Tantas vezes nos domina Acreditar que no amor Não se sente dor Mas é mentira É mentira É mentira É mentira É mentira Tenho saudades de te ver, vontade de te abraçar Sozinho eu tocando uma guitarra, junto ao mar Recordo-me de ti, imagino porquê É a tua cara É a tua cara É a tua cara É o teu ar Porque é que a vida nos fascina Tanto que Jesus nos domina Acredita que o amor não é um ser doador Mas é mentira 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 A CIDADE NO BRASIL 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 As portas que deu a vida Nuestro amor seguiu caindo E com ele nos foi voltando